Música Tudo pode acontecer quando os caras muito loucos resolvem pancar os heróis Os Três Mosquiteiros Trapalhões Sessão da Tarde, nesta segunda, depois de Vale a Pena Ver de Novo Os Conflitos de um Jovem Apaixonado por uma Mulher Mais Velha Estamos falando da minha mãe, você está levando ela a sério? O Tempo Certo do Amor Sessão da Tarde, nesta terça, depois de Vale a Pena Ver de Novo Tom Hanks e Terry Long encontraram uma verdadeira pechicha Por que alguém venderia uma casa de um milhão de dólares por 200 mil? Mas descobriram logo que o barato, às vezes pode sair muito caro Um Dia a Casa Cai Uma produção de Steven Spielberg Sessão da Tarde, nesta quarta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Ele perdeu o grande amor de sua vida Eu me sinto só e sinto falta dela Agora precisa enfrentar as incertezas de uma nova paixão Você não sabe o que é competir com uma mulher morta Então pare de tentar! A História de Oliver Com Candice Bergen e Ryan O'Neal Sessão da Tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Ele se apaixonou pela maior gatinha da escola Você está me convidando para um encontro? Só não sabia que ela tinha um namorado que é uma fera Leve ele para fora e arranque o couro dele Alguém muito especial Sessão da Tarde, nesta sexta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Ele descolou um presente mágico Eu sou o gênio da lâmpada, você é meu mestre Um amigo capaz de realizar os seus sonhos e enfrentar todas as barras Gênio, a gente está voando, eu não acredito Aladdin, uma comédia com Bud Spencer Sessão da Tarde, nesta segunda, depois de Vale a Pena Ver de Novo Ele queria a posse das filhas, de qualquer maneira O que importa é que elas me têm e eu as tenho E acabou cometendo uma loucura Meu ex-marido raptou minhas filhas Os pais, os filhos Sessão da Tarde, nesta terça, depois de Vale a Pena Ver de Novo Separar é sempre muito difícil Conhece alguém que possa sair comigo agora? Mas casar de novo pode ser ainda mais complicado Nós estamos enganando aqui Você está amarrado na sua ex-mulher Bert Reynolds, Jill Kleber e Candice Bergen Vivendo Encontros e Desencontros Sessão da Tarde, nesta quarta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Um terrível acidente Sua mãe está morta E seu pai também, esta é a verdade Obrigando um menino a lutar pela sobrevivência em plena selva Eu quero que você me leve Que me mostre o caminho A História de uma Vida Com William Holden Sessão da Tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Você quer guerra? Eu lhe dou guerra! A Rainha dos Baixinhos Enfrentando as Forças do Mal Perluja contra Baixo Astral Com Guilherme Caram e Jonas Torres Sessão da Tarde, nesta segunda, depois de Vale a Pena Ver de Novo Eles resolveram entrar no ramo dos fertilizantes É uma mina de ouro, bem aqui no nosso quintal, neném Uma garotada esperta, invadindo o mundo dos negócios Pra mim vocês são competidores Pois que pensa melhor em frio Químico, sessão da tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Ela acabou de sair do presídio Agora eu estou livre? Agora você está Ah, que legal E está a fim de aprontar mil e uma Madonna em Quem é Essa Garota Sessão da Tarde, nesta sexta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Eles curtiam a vida numa boa Até pintar uma pequena surpresa Entramos numa gelada Três solteirões e um bebê Com Tom Selleck, Ted Danson e Steve Kuttenberg Sessão da Tarde, nesta sexta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Ele é um campeão, mas foi desafiado Tudo que você sabe, cara, eu tiro de letra, o seu Karate é furaco Agora, vai enfrentar um novo adversário num grande tabate Anda, levanta, fica naquela linha, você não é de merda Karate Kid 3, o desafio final Com Ross Macchio e Beth Morita Na volta da Sessão da Tarde, nesta segunda Depois de Vale a Pena Ver de Novo John Travolta, Olivia Newton-John Eles adoram viver perigosamente E juntos encaram qualquer parada Em Balos a Dois, Sessão da Tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Em sua primeira viagem, ele se apaixonou A nossa viagem de trânsito Testemunhou um crime E foi perseguido por perigosos bandidos Eu não posso acreditar Você está brincando O Expresso de Chicago O Expresso de Chicago Com Jim Lauder e Jill Claver Sessão da Tarde, nesta segunda Depois de Vale a Pena Ver de Novo Perigo no ar Aí vem ele Uma missão criminosa capaz de provocar um terrível acidente Segure-se A Aeroporto, ou Concorde Com Alain Delon, Sylvia Cristel, George Kennedy e Robert Wagner Sessão da Tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo O Homem-Morcego, encarando seu mais tradicional inimigo O Coringa Eu vou matar você Partiman, com Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Daciger Sessão da Tarde, nesta segunda, depois de Vale a Pena Ver de Novo Ele encarou alunos rebeldes Já vi caras como você aqui Vai se dar mal Um professor, arriscando tudo pra mudar uma turma barra pesada Eu não vou com a sua cara aqui O preço do desafio Baseado em Fatos Reais Sessão da Tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo O que você faria se o seu corpo fosse tomado pela alma de uma mulher? Eu sinto como se estivesse viva Sessão da Tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Dancin Hoffman, um ator desempregado que assumiu o papel de mulher para brilhar como estrela da TV Temos um novo contrato, fica com a gente mais um ano E acabou confundindo a cabeça de muita gente Quai, seu app de vídeos curtos E aí